No rosto e no corpo ficaram as marcas dos murros e pauladas sofridas pela empresária e estudante de biomedicina Josiane dos Santos Santucci, de 36 anos, que sofreu uma tentativa de feminicídio. Ela ainda não está com os discernimentos psicológicos delas ainda normais, até pelo trauma que um profissional vai entender, poder explicar melhor o trauma que ela passou, tanto do trauma físico como esse trauma psicológico que ela está. Então ela está em uma fase de recuperação e agora que a ficha começou a cair, que ela está entendendo que ela quase foi morta. Segundo a Josiane, as agressões teriam começado após ela atender uma ligação no celular do suspeito. Do outro lado da linha, uma mulher pedia por dinheiro e ao identificar que era Josiane, encerrou a ligação. Com o celular em mãos, ela conseguiu localizar várias mensagens que eram trocadas por ele e pela mulher. E ao questioná-lo sobre uma possível traição, presenciou uma atitude jamais esperada. Legenda por Sônia Ruberti